Um alerta, Siam! Entretanto, a Mariana já está atrás de Jorge Jesus e a derrota do último jogo parece ter sido determinante. Pode mesmo ter sido uma gota de água para Luís Filipe Scolari. Víamos a notícia do Globo Esporte, falta ainda uma oficialização, mas neste momento é mesmo o cenário mais provável de que Luís Filipe Scolari deixe o Palmeiras depois da derrota. E essas são, aliás, as imagens da derrota do Palmeiras de Scolari frente ao Flamengo de Jorge Jesus. Jorge Jesus, num grande momento, acaba por ficar ligado a um mau momento de Luís Filipe Scolari, a Vítor Pinto, e deve sair dois treinadores que dizem muito ao futebol português por motivos diferentes. É surpreendente ou não? Sim, é surpreendente porque o Luís Filipe Scolari foi campeão, mas também diz muito do impacto que Jorge Jesus está a ter no futebol brasileiro. Finalmente, a postura ambiciosa, agressiva, com o perfil elevado que Jorge Jesus assumiu no Flamengo está a compensar, porque a partir de agora, mesmo outros treinadores de topo têm dificuldade em digerir derrotas contra o Flamengo, derrotas contra o Jorge Jesus. Isto a algum desgaste a que Scolari já estava sujeito, nomeadamente uma eliminação do Comum Grêmio, creio que está a ser livre de dois. Está a ser livre de dois, sim. Venceu a primeira mão, mas depois perdeu. Aliás, essa vitória é a única dos últimos sete jogos do Palmeiras de Scolari. Essa pressão acumula-se e já havia também relatos dos últimos tempos, que agora, por causa de Jorge Jesus está no Flamengo, estamos todos muito atentos ao futebol brasileiro, de que mesmo de parte dos adeptos havia muita pressão sobre o Luís Filipe Scolari, a partir do momento que esta derrota, que foi tão clara, foi mesmo uma derrota esmagadora contra o Flamengo, tornou-se insustentável a situação de Scolari e está a descida do Palmeiras. Já Jorge Jesus, podemos dizer que está no melhor momento de sempre, terá conquistado de vez o futebol brasileiro? Mariana, e chegámos a dizer isso, Jesus foi muito inteligente na forma como reforçou a equipa. Mesmo que inicialmente não fosse possível a equipa jogar imediatamente à sua imagem, a qualidade individual de alguns jogadores que ele conseguiu trazer para o Flamengo, mais cedo ou mais tarde, acabaria por impor-se. Jesus também sentiu alguns problemas, por exemplo, no primeiro jogo que trouxe o Límpitadores fora, que com o MLE, que sentiu dificuldades e queixou-se situações que são normais do futebol sul-americano, tem que se adaptar também às viagens no Brasil, a toda a exigência, a todo o enquadramento do futebol brasileiro, que é muito particular. Neste momento, com a equipa mais adaptada, com a equipa mais amadurecida, com os jogadores que são, de facto, jogadores que desequilibram a renderem em alto nível, Jorge Jesus é, de facto, um candidato não só a vencer o título brasileiro, como ir ao Mundial de Clubes, porque não? Já Scolari, com 70 anos e agora sem clube, será que o futebol português pode ainda ser uma hipótese? Não, não vejo Scolari orientar um clube no futebol português, sinceramente, e Scolari, perdoem-me dizer isso, mas acho que Scolari gosta demasiado de dinheiro e, portanto, vai seguramente arranjar um projeto que seja menos exigente e mais lucrativo do que estar a este nível, a um nível que só poderia orientar um dos grandes no futebol português, não creio que esteja para aí virado neste momento. Sabes-se, Jorge Jesus e Luís Filipe Scolari, desde que Jorge Jesus chegou ao Brasil, se têm mantido algum contato, se conhecem, se há aqui alguma relação? Eu creio que, quando o Scolari estava ligado à seleção, terão sido mantidos alguns contatos, mas não tenho ideia de haver uma proximidade grande entre os dois, seja de qualquer forma, também não parece que existisse nenhuma animosidade, não é propriamente por haver alguma, ter sido uma derrota acintosa, ou nada que se pareça, foi mesmo uma situação em que a superioridade do Flamengo, de Jorge Jesus foi de tal forma acertida, que, dada a situação frágil de Luís Filipe Scolari, ao perder frente a outro candidato, tornou-se insustentável a continuidade no Palmeiras. Dada a pressão que é normal no futebol brasileiro, basta recordarmos que até Jorge Jesus já esteve adentos no aeroporto, quando foi uma reação completamente desproporcionada à saída da Taça do Brasil. Agora, esta derrota de Luís Filipe Scolari frente a Jorge Jesus parece mesmo ter sido decisiva para o antigo selecionador nacional, que deve ser despedido do comando técnico do Palmeiras. Voltamos ao...